Onde minha vida te percolhi, o mundo lido é ela que me saí. Coisas tão bonitas, tudo além que a vida tem. Que bonitas lindas me amorei, certas eu com o verso que chorei. Mas ficar muito duro é sempre a mim, e eu sou assim. A desamorra sem o mundo à minha espera, e a primavera pode acabar. A desamorra eu ando a ordem como um mundo, como um barco puro, não vou parar. A desamorra eu ando a ordem como um barco puro, não vou parar. Que bonitas sejam grandes ou pequenas, não me embriam, não me embriam, não me embriam, não me embriam, não me embriam. A desamorra sem o mundo à minha espera, e a primavera pode acabar. A desamorra eu ando a ordem como um barco puro, não vou parar. A desamorra eu ando a ordem como um barco puro, não me embriam, não me embriam, não me embriam, não me embriam, não me embriam. A desamorra eu ando a ordem como um barco puro, não vou parar. Eu sou assim, vamos, singa a quarta! A desamorra eu ando a ordem como um barco puro, não me embriam, não me embriam, não me embriam. Obrigado, obrigada.